Música Chega a 95 o número de municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul. As cidades com prejuízos causados pelo mau tempo, chega a 173. Na manhã deste sábado, o governador em exercício, José Paulo Cairoli, e o subchefe da Defesa Civil, Tenente-Coronel Jarbas Ávila, sobrevoaram algumas cidades afetadas pela chuva, como São Jerônimo e São Sebastião do Caí. A realidade nossa é enfrentar os problemas e ajudar os mais necessitados e na relação muito próxima com a prefeitura. Esse é o momento agora de nos unirmos esforços, tanto o poder público municipal, estadual e federal. A política é feita para a gente fazer esse trabalho, e assim que nós devemos fazer, e por isso que eu estou aqui, compartilhar o apoio, que é importante, sem dúvida nenhuma, da prefeitura, de todos os órgãos da defesa civil aqui do município e do estado do Rio Grande do Sul. O número de pessoas fora de casa já passa de 11 mil. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, deve visitar o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira para avaliar a situação das cidades atingidas pelo mau tempo. A defesa civil estadual segue auxiliando as famílias. As regras, basicamente, são para pessoas de baixa renda. Então, todas as casas de pessoas, de proprietários de baixa renda, podem receber até 15 telhas cada casa. Quanto as pessoas que foram atingidas pelas cheias, por inundações e por enchentes, nós podemos auxiliar com cestas básicas, com kits de higiene e limpeza, com colchões, com cobertores, com agasalhos, e com alimentos, que aí esses alimentos não vêm dentro das cestas básicas, mas, por exemplo, arroz, feijão, massa, direto da central de doações do estado.